Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje quero compartilhar com vocês mais 11 espécies de suculentas, vamos aqui identificar junto comigo, vou falar um pouquinho sobre o cultivo de cada uma delas, vou tirar algumas dúvidas e passar mais algumas dicas para que vocês tenham sucesso aí no cultivo dessas linduchas aí, ok? E quero aproveitar aqui e falar para você que está chegando agora, sejam todos muito bem-vindos, meu, muito obrigada, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, vocês que me acompanham mais tempo também. Pessoal, estou muito feliz porque eu estou de dieta, eu fiz uma cirurgia de estretomia total, não estou podendo fazer esforço, então estou identificando todas as minhas suculentas, vai ter mais vídeos à frente aí, tá? E eu estou ajudando bastante pessoas, principalmente as minhas que estão iniciando agora no cultivo, elas estão sempre deixando um comentário, me agradecendo, que eu estou ajudando bastante. E estão me fazendo pedido de alguma suculenta específica, para falar um pouquinho mais sobre elas. Meninas, vou pedir só um pouquinho de paciência, tá bom? Que eu venho falando um pouquinho de cada uma dessas que vocês estão me pedindo, tá meninas? Estou vendo cada comentário, às vezes eu não respondo logo, mas eu estou vendo todos os comentários, ok? Pessoal, e por favor, não esqueça de deixar seu like, já vai compartilhando com as pessoas que vocês sabem, que gostam desse tipo de conteúdo, e juntos sempre somos mais fortes. Vamos lá? Bom, aqui no meu quintal, aqui na minha lavanderia, aqui são as que eu cultivo aqui na minha lavanderia, olha como está ficando lindo, gente. Todas identificadas, né? Tem muitas suculentas, gente, de muitas espécies, é muitas, muitas mesmo. Hoje eu vou apresentar aqui na minha lavanderia, eu vou apresentar 5 aqui e 11 lá no quintal de mãe, tá? Ao total vai ser 11 espécies, da Graptovera e da Graptopétala, ok? Bom, vamos lá. A primeira que eu vou apresentar é essa aqui, ó, Graptovera jadeita. Gente, uma suculenta linda, 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 ó. Ó, rositas maravilhosas, ó, tá? Ela é super fácil de você estar multiplicando o mundo aí pelo caule, ela deu algumas mudinhas através do caulezinho dela, tá? Nunca tentei fazer por folha, mas eu vou até tentar, não sei se dá certo. Ó, que coisa mais linda de mãe, gente. Olha, tá vendo? As mudinhas, as bebezinhas da Graptovera jadeita. Linda, né, gente? É de muito fácil cultivo, tá, pessoal? É só vocês colocarem em vasos aí, bem drenáveis, pra vocês terem bastante sucesso aí com elas aí, tá? A outra também, que é a nossa Graptovera laurels. Também de muito fácil cultivo. Eu tenho uma mudinha pequenininha ainda aqui, né? Ainda tá pequena. Consegui fazer uma mudinha através da folha, ó. Como é fácil vocês multiplicarem aí as suas mudas através das folhinhas, tá? Algumas suculentas, é muito fácil vocês multiplicarem através da folha. Outras, é muito fácil vocês multiplicarem elas através da poda, tá? Conforme eu for apresentando, eu vou falar. Essa aqui é super fácil através das folhinhas, ok, meninas? E fazendo poda também, tá? Essa daqui já foi uma cabecinha que eu tirei da poda de um vaso. Só que é um vaso pesado que tá lá em cima. Depois eu apresento pra vocês, tá? Muito fácil. A terceira é a nossa Graptovera doutor Cornelius. Olha que suculenta linda, gente. Bem gordinha. Eu amo essas gorduchinhas. Aqui é uma fantômia, aqui é uma crássula. Olha que arranjo lindo. Ó, bem gordinha, tá, doutor Cornelius. Ela fica todas rosadinhas nas pontinhas. Porque aqui em São Paulo, esses dias, tá chovendo muito. Então, acaba perdendo um pouco da coloração das suculentas, tá? Mas também aí, de muito fácil cultivo, dá pra fazer mudinhas através da folhinha. Dá pra vocês fazer poda, né? Cortar aqui, ó. Vamos supor, eu cortando, fazendo a poda aqui, eu vou estimular, ela me dá muito mais mudas, tá bom? De super fácil cultivo. Bom, já apresentei três. A quarta é essa daqui. Olha que suculenta maravilhosa e linda, gente. Olha a rosetona, essa suculenta. Depois que eu mudei ela de vaso, ela se desenvolveu muito. Um outro segredinho pra vocês terem sucesso aí nas suas suculentas. Sempre que elas for crescendo, vocês mudá-las de vaso, pra que ela cresça mais, tá? Essa daqui é a nossa Graptoveria cubanita, tá? Olha só, quantas mudinhas. Isso, pessoal, porque eu já tirei várias mudinhas delas, tá? Olha só. Muitas mudas, ela é muito prolífica. Ela se multiplica muito, muito rápido mesmo, tá? É uma suculenta de muito fácil cultivo. Olha só, o tanto de mudinhas que eu tenho aqui. Aqui foi feito um caulezinho que foi feito poda. Deixei aqui, olha aí como ela se prolificou. Então, quanto mais poda, mais essa suculenta vai se prolificar, tá? Aqui é a quarta. A quinta, a nossa Graptoveria deb. Também aí, uma suculenta muito linda, ó. Tá enorme também, já tá precisando logo, logo mudar esse vaso, ó. Ela também é muito prolífica, dá muitos bebezinhos assim, ó, ao redor da planta mãe, ó. Formato de colônia, tá, ó. Tá vendo, ó? Ela vem com vários bebezinhos. Logo, logo eu preciso mudar esse vaso, que já tá começando a ficar pequeno pra ela. Pra ela crescer mais e se desenvolver mais, tá? Então, essa é a nossa quinta. Agora eu vou apresentar mais seis pra vocês que tá lá no tal de mãe. Vamos lá. A nossa sexta suculenta é a nossa Graptopetalum paraguaense. Olha isso, gente. Todas essas mudinhas foram feitas por folhinhas, tá? Ela é tanto fácil vocês fazerem muda por folha, como vocês também fazerem por poda. Aqui já foi por poda, ó. Olha quantas mudinhas que eu tenho aqui, tá? Graptopetalum paraguaense. Uma suculenta simples aí, né? Mas é uma suculenta muito linda. Essas rosetas muito lindas, de muito fácil cultivo. Vocês conseguem multiplicar elas através da folha e também feita por poda, tá? Essa é a nossa sexta. A nossa sétima é essa linducha aqui. Olha que suculenta linda também. Ó, é a nossa Graptoveria marpim, tá? Tá com essas hastes florais, ó. Mas já vou tirar, porque, gente, as hastes florais ficam muito lindas na suculenta. Só que elas dão muita coxonilha. Já vou tentar tirar agora, porque eu tô percebendo que tá tendo algumas coxonilhas aqui e algumas das minhas suculentas aqui no quintal de mãe. Eu preciso colocar o butoque sobre elas. Eu vou fazer essa semana e eu apresento pra vocês como é que eu preparo pra aplicar sobre elas, tá? Ó, também. Nossa, suculenta é de muito fácil cultivo, tá? Muito linda, ó. E aqui, essas suculentas que ficam aqui na minha mãe, elas pegam uma média aí de seis horinhas de sol por dia, tá? De seis a oito horas de sol por dia. Seis, sete. Vamos para a oitava. A oitava, gente, é a rainha do meu cultivo, né? Por que que eu falo que aqui é as rainhas do meu cultivo? Que é a Graptoveria fantômes. As fantômes foram uma das minhas primeiras suculentas, tá? Eu tenho muita facilidade aí de fazer mudas por folha, pela poda. Elas dão muito fácil, gente. Muito fácil mesmo. Eu aqui, elas me surpreendem. São muito prolíficas. Consigo muitas mudas. Isso aqui só são as mudinhas que eu já preparei, já fiz aqui fora. As que eu já vendi, que eu já doei, né? Eu tenho lá a planta mãe lá em cima na minha sacada. Aqui só são as mudas, gente. Olha, tudo mudas que eu fiz através das plantinhas mãe, tá? Graptopétalum fantômes, tá? Também aí de muito fácil cultivo e muito prolífica. Então, agora a gente vai para a nona suculenta. Vamos lá. A nossa nona é a nossa Graptopétalum francesco balde. Gente, que suculenta de fácil cultivo. Que suculenta que vocês conseguem multiplicar muitas mudas aí através da poda, através das folhinhas. Vocês vão conseguir multiplicar muitas mudinhas, olha. Tudo isso aqui é mudas que foi feita por poda, ó. Olha que coisa linda, gente. A floração dela. Olha. Deixa eu tentar focar. Olha que detalhe lindo. Então, assim, né? É muito fácil. Olha isso, gente. Gente, muito, muito, muito linda. De muito fácil cultivo, tá? Gente, quer ter muitas mudas? Quer ter vaso cheio? Invistam em podar, gente. Não tenha medo de podar as suas suculentas. Quanto mais vocês podarem elas, mais mudas vocês vão ter. Mais forte elas vão ficar. Olha isso, gente. Que linda, ó. Elas se fortalecem muito também. A partir do momento que a gente começa a fazer aí poda sobre elas, eu percebi também que elas ficam muito resistentes. Muito resistentes mesmo. Olha que coração perfeito. Pra ela ficar nessa cor, vocês têm que deixar ela no sol, tá, pessoal? As Francesco Baldi, eu percebo que elas gostam muito de sol. Elas não gostam de ambiente com pouco sol, não. Senão fica muito esverdeado e fica tudo estranho, o jeito delas. As rosetas delas, tá? As minhas rosetas é assim, bem gordinha, porque aqui ela toma uma média de seis a oito horas de sol por dia, ok? Agora vamos para a décima suculenta. A nossa décima é essa daqui. A nossa Graptopetalon McDougall. Gente, que suculenta maravilhosa. Muito, muito linda. Eu vou pegar o celular por mais de perto. Espera só um pouquinho. Olha, pessoal. As rosetas delas também é muito linda. Agora, na época do inverno, elas entraram em dormência, tá? Tá saindo agora da dormência, agora na primavera, tá? É normal de algumas suculentas, principalmente as Graptoveras, Graptopetalon, as Echeverias, ficarem em dormência na época do inverno. Isso é normal delas, ok, meninas? É a hora que elas vão dormir um pouquinho, depois estão aqui tudo acordadas, né? Eu acho engraçado. Olha, gente. Também aí de muito fácil cultivo para vocês multiplicar elas. Basta vocês fazerem sempre replante. O sucesso dela aqui, dessas Graptopetalon McDougall comigo, é eu sempre estar torcando os vasos, tá? Para estar dando espaço para que elas venham se multiplicar mais. Temos aqui agora a nossa décima primeira. A nossa última suculenta. Gente, que suculenta maravilhosa. É a nossa Graptoveria Milky Way, né? Assim que fala, não sei, gente. Olha, gente. Não está focando, pessoal. Vamos lá. Aqui foi que eu fiz poda, dessa daqui, tá? Aqui eu fiz uma poda, está vendo? Eu estimulei, por isso que eu falo como é importante vocês fazerem poda na sua suculenta, ó. Aqui eu estimulei a minha plantinha a multiplicar muito mais mudas. Aqui foi feito poda, aqui foi feito por folhinha, gente. Olha isso, quantas mudinhas feitas por folhinha. Está vendo, ó? E aqui foi a cabecinha que eu tirei daqui. A mudinha que eu tirei daqui, eu coloquei aqui, ó. Já está bem enraizada, tá? Ó, super saudável. Tem outra mudinha aqui também, que eu tirei desse caulezinho também. Tá, ó. Está aqui toda enraizadinha também. Aqui foi as que eu fiz poda com vocês, né? E coloquei para enraizar. Estão todas perfeitas aqui, tá? Pessoal, já estão pegando chuva aqui. Aqui em São Paulo, a gente já está indo com o quinto dia de chuva. Então, essas minhas suculentas, elas pegam uma média aí, vamos supor, de 5, 6, 8, 10 dias de chuva. Eu não tenho o que fazer, né, pessoal? Porque eu não posso ficar mudando os vasos, colocando num lugar. E eu não tenho aqui uma cobertura por enquanto, tá? Então, elas estão ficando na chuva. Mas, graças a Deus, elas estão muito resistentes. Depois que eu comecei a fazer aí uma boa drenagem nos meus vasos. Depois que eu coloquei mais carvão sobre o meu substrato. Fazer um substrato bem soltinho. Que vocês vão ter sucesso e vai poder ficar na chuva e sol aí. Tá, meninas? Esse é o segredo. Então, meninas. O que vocês acharam dessas 11 suculentas que eu apresentei para vocês hoje? Suculentas super prolíficas. De super fácil para o cultivo. Se multiplicam muito rápido, tá? E de muito fácil para o cultivo, pessoal. Tá? Meninas. Eu espero que com essas dicas de hoje, eu tenha ajudado mais um pouquinho vocês. Tô muito feliz porque são várias meninas falando que eu tô ajudando bastante. Fico feliz demais. Qualquer dúvida, vocês deixem aí nos comentários que eu tento trazer novos vídeos falando para vocês. Vai vir mais algumas suculentas identificadas. Tem muitas mais ainda para identificar, ó. Tá? Tá linda, né, gente? Essa xícara. Tem outras suculentas que eu preciso identificar. Mas eu vou vir com o próximo vídeo. Provavelmente vai ser para fazer a prevenção aqui do inseticida butox para elas, tá? Para as coxonilhas, pulgões, fungos. Esses bichinhos chatos que sempre estão atacando as nossas plantinhas aí. Tá? E como aqui eu já percebi que tá com algumas, vocês estão com formiga. Eu preciso fazer isso o mais rápido possível. Tá bom, meninas? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Mais uma vez, meu, muito obrigada. Gratidão pela vida de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Beijos e tchau, tchau. 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 Tchau.